Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui para vocês a brácia. Brácia conhecida popularmente como orquídea-aranha. Olha bem na orquídea, vocês percebem a semelhança que ela tem com aquela aranha. Não essas aranhas que ficam dentro de casa, aquela aranha que fica no mato mesmo, que constrói aquela teia grande e ela fica com as perninhas bem esticadas. Quem já entrou na mata atlântica, com certeza deve ter visto uma aranha bem parecida com essa flor aqui, esticadona lá na teia, esperando o inseto cair. Então, essa orquídea é a segunda floração dela aqui comigo. A primeira eu perdi, não fiz o vídeo, estava um tempo chuvoso, foi acho que no final do ano passado e eu acabei não fazendo o vídeo. Quando eu pensei em fazer o vídeo, já as florzinhas estavam todas murchas no dia passado. A orquídea-brácia é um gênero, a brácia é um gênero que tem um pouco mais de 30 espécies diferentes. No caso, essa daqui, eu adquiri ela como brácia-rex, mas depois eu pesquisando, pesquisando bastante, eu fiquei com as minhas dúvidas se era rex ou não, porque são mínimos detalhes que a gente observa na flor. E as rex que eu vi dos colecionadores, aqui no labelo, ela tem uma cinturinha aqui, é meio acinturada aqui. Então, provavelmente a minha pode ser um cruzamento de brácia com brácia. Eles, para fazer melhoramentos, às vezes cruzam dentro do mesmo gênero, duas espécies diferentes. Então, provavelmente ela pode ser uma brácia vezes brácia, no caso. Então, a brácia é pertencente à subtribo das oncídios, ou seja, ela é parente da oncídio. O oncídio, para quem não se lembra, é aquela orquídea que dá aquelas florzinhas amarelas que se chama chuva de ouro. Então, ela é parente daquele gênero, oncídio. Então, elas são distribuídas em toda a América do Sul, na Flórida, em vários países da América Central e do Sul, como México, Brasil, Peru, Bolívia, né? Então, e essa orquídea aqui, no caso, eu adquiri, foi no final, foi no meio do ano passado, né? No meio do ano passado, ela tinha metade do que tem aqui, assim, ó. Ela se desenvolveu bastante, ela tinha o quê? Acho que uns três bulbos. Aí, logo veio a haste floral e deu a floração. E já desenvolveu tudo isso daqui, ó. Saiu vários, vários brotos diferentes aqui nela. E eu não podia perder. Eu quis tutorar aqui, coloquei um palitinho aqui, mas não precisou amarrar. Vê que está solto. A haste, ela não tombou para baixo, como eu estava pensando que fosse acontecer. E olha, gente, as flores são muito bonitas. Elas nascem tudo enfileiradinhas, assim, abertas, tudo apontando para frente, assim, ó. Muito lindas, ó. Então, é uma orquídea de fácil cultivo. Não estou achando dificuldade para cultivar ela. Coloquei bocache nela. Nunca tirei ela desse mesmo vaso, né? Não fiz replante. Ela já veio nesse vaso mesmo. E se desenvolveu. Agora, daqui para frente, eu vou pensar num novo vaso, um cachepô. Ela merece, porque ela está sempre me dando floração bonita, né? A do ano passado também foi muito linda, que foi nessa haste que está seca aqui, ó. E eu perdi a floração. Falei, agora não vou perder. Esperei abrir até o último botão que estava aqui na ponta, né? Começou a abrir por esse aqui, ó. Né? E para fazer o vídeo agora. A rega. Eu faço a rega como faço nas oncídios, né? A diária, no tempo seco aqui em São Paulo. Não cai uma gota de água. Está muito seco. Muito seco mesmo. Já vai para, acho que, mais de dois meses que não chove aqui. Muito seco. Então, tem que regar. Quando eu chego, assim, de tardezinha, já quase à noite, aí eu rego. Eu não gosto de fazer regas noturnas, nem à tarde, mas às vezes eu me sinto obrigado. Por quê? Porque a rega noturna, a rega tarde, ela favorece os caracóis, né? Porque os caracóis são noturnos. Então, eles acordam tudo molhadinho, né? O ambiente tudo molhado. Aí, a maravilha é para eles se deslizar, escorregar na água para comer as orquídeas, as brotações. Então, eu prefiro a rega de manhã. Eu regar de manhã, porque os caracóis estão todos dormindo. Até chegar à noite, aquela umidade já secou. Então, eu não tenho como eles saírem para comer as orquídeas. Olha, gente. Que floração magnífica, né? Muito linda mesmo. Eu fui, recentemente, no Parque Piqueri. E eu estava andando lá numa trilha do Parque Piqueri. E eu vi uma teia enorme, assim. Parecia uma rede de pescar. E tinha uma aranha bem no meio, bem no central, assim. E ela tinha um abdômen, assim, ó. Desse jeito, assim. Com essas rendadinhas, assim. Todo pintadinho. E as pernas dela bem esticadas, assim, na teia. Eu não fotografei. Não fiz vídeo. Na hora, assim, eu estava conversando com uma pessoa. Acabei não fazendo o vídeo. Mas é muito interessante. É muito parecido. E a adubação dela, você pode usar osmocote. Ou osmocote, ou bocache. É a adubação que eu faço. Essa aqui, no caso, está com bocache. E há um detalhe importante, né? Eu mantenho ela no sombrite. Eu trouxe ela aqui para o fundo. Ela não está no orquidário. Ela está aqui. Mas ela fica lá. Eu trouxe aqui porque não tem a menor condição de fazer vídeo lá. Gente. A cachorrada latindo. Tem muito cachorro por metro quadrado na minha rua. Muito cachorro mesmo. E quando não é cachorro, é carro, caminhão. Enfim, é muito barulho. Então, eu trouxe ela aqui para o fundo. Para a UTI. Porque aqui é tranquilo. Aqui é bem longe lá da rua. E é tranquilo para fazer vídeo aqui. Então, antes que anoiteça, né? Porque eu estou até com a luz acesa aqui. Porque já está anoitecendo. Eu cheguei agora e estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês essa belezura aqui. Essa maravilha aqui. Essa orquídea aranha. Abrácia. Orquídea abrácia. Muito linda. Olha o vegetal dela. Que bonito. Olha os bulbos. Ovalado, assim como os bulbos das Oncídeos, né? E é bem parecida. Tanto que ela é parente, né? Das Oncídeos. Ela tem uma raiz, assim, não tão fina quanto a raiz das Oncídeos, né? Um pouquinho só mais grossa. O substrato que ela está aí é o mix para a orquídea, né? Que é casca de pinos, tem carvão, tem casca de pinos, tem um pouquinho de brita que eu já dei uma olhada ali. Tem brita misturado. Chip de coco. Enfim. Mix para a orquídea, né? Mix do... Assim. É o mix... Deixa eu ver. Dos pequenos aqui, ó. Dos mais fininhos. E é isso, gente. Um vídeo rápido aqui, para não perder essa magnífica floração, essa linda floração da minha orquídea brácea. Orquídea aranha. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma força aí, gente. Por favor, a colaborada aí, não se esqueçam de apertar essa mãozinha aí do positivo, não paga nada. É só apertar aí, em vários canais que eu vou, que eu assisto, eu sempre ativo o sininho, né? Vou lá, me inscrevo. É um assunto que me interessa e tal. Eu aperto lá, inscrever, né? Depois ativo o sininho. E depois, a mãozinha lá do like. E compartilhar também. Compartilho com os amigos, nos grupos. Uma tia, uma vizinha, um vizinho, um colega, uma amiga. Enfim, que gosta de plantas, de orquídeas. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E bye-bye, gente. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. E aí E aí E aí Obrigado.